O mar tá lendo no peito percebeu Que o mar é uma gota comparado ao branco meu O mar tá lendo no peito percebeu Quando o nosso amor desperta Logo o seu mundo sem desespero Se esconde lá na cena O mar tá lendo que o meu não se divide Neta, pouco se admite Que o nosso amor duvide Até a lua se arrisca no apete Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegro ou triste O mar tá lendo no peito percebeu Que o mar é uma gota comparado ao branco meu Mas fica cedo é como o nosso amor Desperta, amor no sol se desespera Se esconde lá na cena O mar tá lendo O que o meu não se arrisca no apete Que o nosso amor existe Que o meu não se arrisca no apete 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 De nacht, a licht gegeven, Zão nossa liga blijven leven, Dele o fogu o bedreven. Amém. Amada, 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 amada. Amada, amada, amada.